Bom, meu amigo, minha amiga, você que está aí querendo ficar com um sorriso mais bonito que você já tem, nós estamos aqui na Clínica Conceito. Doutora Ellen, o assunto agora é falar sobre aparelhos. Para a pessoa ter acesso e também usar o aparelho, precisa ter uma avaliação anterior. É, vem, faz uma avaliação, se é indicado o uso de aparelho, se resolve, se vai resolver a necessidade da pessoa e faz. A gente estava falando de ortopedia, da faixa etária, de quanto antes, melhor. Agora, o aparelho, o tratamento ortodôntico não tem limite para a idade. A pessoa tendo necessidade e sendo viável o tratamento ortodôntico, pode colocar. Hoje, João Paulo, existem vários tipos de aparelho. Existe aparelho autoligável, que o tempo de tratamento, ele reduz pelo 50%. Geralmente, o tratamento vai de dois, três anos. Se ele é com um ano, um ano e meio, já está a pessoa, já está totalmente livre de aparelho. Você é nosso convidado para vir aqui na Clínica Conceito, conversar em uma das Clínicas Conceito também, mas vim conversar conosco, sabe? E, principalmente, vim cuidar do seu sorriso. Que, doutora, essa é a missão da Clínica Conceito. Um sorriso mais bonito, não é isso? Nossa missão é fazer você sorrir. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel Toledo Foz do Iguaçu. Olha, pessoal. Olha só que maravilha. Deixa só esfriar um pouquinho. Mas olha o rendimento. Foi um quinto avos do que nós fizemos de meio quilo. Certo? Colocamos farinha de trigo e demos o ponto. Rendimento muito elevado. Muito gostoso. Vamos ter que repetir mais ou menos umas cinco vezes isso aqui. Mas o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida, ninguém. Mas não falte o astral de você providenciar e preparar uma comida tão simples, mas tão gostosa. Vou repassar pra você. E repassando a Paulinha, eu tô repassando pra todo mundo que tá nos assistindo. Fiquem com Deus. E que Deus continue iluminando a gente desse jeito que tá iluminado. Muito obrigado. Ficou bom, não ficou? Uma delícia. Fiquem bem. A receita vem a seguir que a gente vai continuar com ele. Valeu aí. Ficou bom, não ficou bom. Ficou bom, não ficou bom. Toda família.